Oi, eu sou o Washington, eu trabalho no Samu de Santos, sou enfermeiro. Eu estou aqui para falar sobre engasgo em criança. Então, quando eu falo criança, eu digo um ano para baixo. Essa criança, se estiver engasgada, ela vai emitir um som. Ela vai fazer dessa forma. Então você vai colocar o dedo em V, na boquinha da criança, ou dessa forma, e vai colocar o braço entre as pernas. Esse movimento é em duas fases. A primeira fase é cinco golpes no dorso das costas. Cinco compressões cardíacas entre os mamilos. Observe se está visível ou alcançável e retira. Se não tiver, não faz busca cega, senão vai introduzir ainda mais o objeto. Enquanto alguém faz esse movimento, é importante uma outra pessoa, com calma, fazer a ligação 192. Uma pessoa calma, que passa o endereço certo, com referência, pode fazer diferença na vida e na morte dessa criança. E aí Se não tiver, não faça. E aí Legenda por Sônia Ruberti